Olá, gente! Bem-vindo ao Canal da Língua do Oriente. Meu nome é Igor, tudo bem? O nosso tema de hoje é... Será que essa pessoa me trai? Vamos ver, gente, se essa pessoa trai você? Vou fazer três montinhos. Você vai escolher o montinho 1, o montinho 2 ou o montinho número 3. Lembrando a vocês, ó, eu peço que compartilhe, se inscreva no nosso canal, siga a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook e o YouTube. É só botar Enigma do Oriente que você vai achar o nosso canal. Lembrando que todos os dias, às 16 horas, tem live no Instagram, tá bom? Vai lá, compartilha, faça a sua perguntinha para ser respondido, tá bom? Nosso canal sobe simpatia todos os dias também, tá bom? Vamos ver aqui, ó, se essa pessoa te trai, tá? Três montinhos. Montinho 1, montinho 2 e o montinho número 3. Se essa pessoa te trai, montinho 1, vamos lá, gente, se essa pessoa te trai, montinho 2 e agora o montinho número 3. Salve o povo cigano. Embaralhamos, fizemos o montinho, montinho 1, montinho 2 e o montinho número 3. Lembrando que é uma consulta com várias energias, tá, gente? Então, se você quiser uma consulta particular, o WhatsApp é 21-98-773-8386. Meu nome é Igor. Para quem escolheu o montinho número 1? Bom, se essa pessoa te trai, não, ó, que a pessoa tem amor por você, a pessoa tem uma confiança, tem uma amizade em você, e a pessoa é muito sincera com você, e a pessoa é bem realista, a pessoa tem uma estabilidade completa com você, tá? É uma pessoa que está no seu caminho, não é por acaso, tá bom? Uma pessoa para a família, uma pessoa que te deseja, uma pessoa que vai com boas intenções, ela quer ter uma família com você, ter uma base com você. Então, não. Número 1, a pessoa não te trai. Quem escolheu o montinho número 2? Se essa pessoa lhe trai... Bom, o montinho número 2, eu vejo aqui muito amor enraizado já, é um amor próspero, eu vejo vocês se entendem bem, conversam bem, vocês estão sempre, em qualquer situação, vocês estão sempre dialogando, tem muita sedução, muita paixão. O montinho 2 também não tem traição. Parabéns para quem escolheu o montinho número 2. E agora, o montinho número 3. Se essa pessoa lhe trai, vamos ver? Bom, olha só, essa pessoa aqui, apesar de você não estar junto dela, essa pessoa não te trai, tá? Mas essa pessoa, ela pode estar, sim, vivenciando novidades na vida dela. Mas ela não está com você, por isso não é uma traição. Mas eu vejo aqui ela buscando alguma coisa nova no caminho dela, entendeu? Mas não tem traição, porque ela não está com você. Mas parece que você ainda pensa nessa pessoa. Então, foi respondido, gente. Montinho 1, 2 e 3. Siga os nossos canais nas redes sociais, Enigma do Oriente. Compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal e deixe seu joinha. Minha gratidão a todos.